Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com o nosso primeiro vídeo do dia. Atenção, com a unificação, a empresa Guanabara passa a ter mais de 800 ônibus na sua frota, uma das maiores do país. Logo após a vinheta, eu trago mais informações para vocês aqui no canal Pronto Falei, com o Luciano Gomes. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, estou aqui no portal Ônibus e Transporte, fonte dos nossos vídeos, porque com a unificação, a Guanabara passa a contar com uma frota de mais de 800 veículos. Além de ser uma das mais novas, a frota da Guanabara passa a ser uma das maiores do país. Com a unificação das marcas das empresas Útil, Sampaio, Brisa, Real Expresso e Rápido Federal, sob a marca Guanabara, a empresa passa a ter 720 linhas interestaduais autorizadas pela NTT, presentes em todas as regiões do país. Inclusive nós aqui do canal já falamos desse assunto no início do mês, na matéria que você pôde ver a quantidade de linhas da empresa com a unificação. E para operar todas essas linhas interestaduais e também as intermunicipais, além do fretamento e turismo, a Guanabara passará a ter à disposição dos seus clientes mais de 800 veículos. Somando a frota de cada uma das empresas, que fazem parte da unificação, chegou a ir a um total de 822 veículos, contando os ônibus rodoviários convencionais, micro-ônibus, double-decker, entre outros. Só de ônibus double-decker a Guanabara passa a ter, com a unificação, 391 veículos. Ou seja, pouco mais de 47% da frota da Guanabara passa a ser composta por veículos de dois andares. Então vamos lá. A frota da Guanabara e das empresas que estão unificadas sob a marca Guanabara. Guanabara, 457 veículos. A Últio, 141. A Brisa, 11. A Sampaio, 35. A Real Expresso, 105. A Rápido Federal, 73. Agora, a Guanabara, que já tinha uma das frotas mais novas do país, passa a ter também uma das maiores frotas do país. E todos esses ônibus, com a qualidade Guanabara de sempre, irão atender mais de 2 mil destinos da empresa. Para você consultar os mais de 2 mil destinos da empresa Guanabara, basta você procurar no site viagemguanabara.com.br. Lá tem tudinho, todas as informações, para você não passar em branco. É muito ônibus, é muita linha. Gente, a Expresso Guanabara, sozinha, comprou 228 modelos, novos modelos de ônibus da linha G8. Nova geração. Para você ver o poderio desta empresa. Ela realmente é uma empresa que tem investido no conforto de seus passageiros. E parece que essa renovação não vai parar por aí, não. A empresa vai continuar investindo em sua renovação de frota. A tendência é ela colocar 100% de double-deckers na companhia. Pelo menos é o que foi divulgado. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? Essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando 3 aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para 3 aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Esse celular, ele é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó. Novinho em folha. Todos os aparelhos novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. 5 reais. Três números. Você paga apenas 10 reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó. Para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!